Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma faxina aqui, tá? Já me adiantei, já varrei o chão, já varrei e puxei o sofá, agora restou também, restou só pra limpar mesmo o chão, vou trocar aqui as almofadas, né? Trocar aqui a manta, vou limpar os móveis, tá? E vou também limpar aquela janela que ela tá bem suja e é isso gente, então já convido todos vocês pra ficar comigo aí no vídeo até o final e bora lá pro vídeo. Tchau! 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 Música 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 Oi gente, terminei tudo por aqui e olha, tudo limpinho. Música 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 Música